Salve, torcida quadricolor! Nossa, vai ficar aqui a... Alô, alô! Olha o torcida do Bruscão! Salve, torcida quadricolor! Está no ar mais um Bruscão na Estrada. Dessa vez nós estamos com o time desfalcado. Infelizmente o passarinho não vai estar nessa. E eu vou fazer as honras de levar você para o melhor passeio do Brasil. Mais uma vez atrás do Bruscão. E dessa vez a gente vai conhecer a terra do piqui, da cachaça, do sertanejo e de muitas outras belezas. Acompanhe com a gente essa grande viagem. O time do Bruscão já está lá em Goiânia. E eu estou chegando com tudo para trazer para você tudinho da cidade e do nosso Bruscão. Valeu? Acompanhe aí a nossa jornada. Valeu! É isso aí, irmão! Chegamos aqui no aeroporto de Navegates, o famoso aqui, nosso aeroporto local. Agora vamos fazer a conexão lá em Guarulhos para logo mais chegar lá em Goiânia às 11h30 da noite e amanhã cedinho eu vou pagar com aqueles dois camaradas dos parceiros jogadores do Bruscão que é com o pai eles nessa séria, nessa grande partida. Enquanto isso, você vai lá na Van Biais e confere todas as promoções que rolam. Goiânia é uma cidade muito boa para passear, hein, velho? Você vai ver e vai dar aquela conferida. Vem com o pai! É isso aí, rapaziada! Partiu! Bora para Guarulhos agora. Daqui a pouco estamos chegando lá em Goiânia para tocar o terror. É o quadricolor chegando na área para mais um Bruscão na estrada. Vamos trazer muito futebol, cultura e turismo. Tudo isso só a Van Viagem podia fazer para nós. Avante, Bruscão! E aí, estou indo para onde, parceiro? Goiânia. Goiânia também? Goiânia. Tu é de lá? Estou de lá. Pô, e aí, o que tem de bom lá naquela cidade? Pô, tem tudo, cara. Tudo de bom lá. A gente está indo acompanhar agora o Brusc. Ah, legal, cara. Então fala aí, agora que tu ia falar, fala para nós. Mulher bonita, parque, barzinho legal. Tem uma cidade muito boa. E o sotaque de lá, cara? A galera fala bastante ali, tem muita gíria diferente, isso aqui a gente não entende. Será que eu, como bruscense, vou chegar lá e vou me dar bem, velho? Vai, tranquilo, tranquilo. É? Vai, vai sim, vai sim. Show de bola. Qual é o teu nome? Vinicius. Toros para quem, Vinicius? Sou palmeirense. Palmeirense. E lá no Goiás, como é que é essa rivalidade? Vila Nova e o Goiás? Bem forte. É? Bem forte. Eu sou Goiás. É? É. Ah, o Viverde não teria como. Não teria como. Então, beleza. Valeu, velho. Boa. Chegamos. Bom, finalmente chegamos em Goiânia. Agora são 11 horas e 55 minutos. Acabei de pegar aqui a chave do meu hotel. No quarto. SJ Premium by Atlântica. Quer conhecer os valores? Dá uma consultada lá na Van Viagens. Agora eu vou entrar nesse quarto, apagar minha ducha, deitar e dormir. E amanhã é dia de bruscão. Valeu? Até amanhã. Nois. Bom dia. Bom dia, torcida quadricolor. Eu com essa voz de ciborgue aqui, acabei de acordar. 8h55 da manhã. Vou dar um rolê agora pela cidade bem rápido para ver se eu acho alguns pontos interessantes para mostrar para vocês, pois volto para o hotel, faço esse exame de Covid e aí é só bruscão, meu irmão. 4h da tarde, jogo. Jogo importante para o Brusque e a gente vai estar na cola desses malandros. Beleza? Acompanha aí como é que vai ser o nosso dia. Se Deus quiser, com vitória do bruscão. Bora! Bom, galera. Estamos de volta aí. A gente está indo a caminho do estádio Oba. Estádio do Vila Nova. Para logo menos o bruscão entrar em campo aí. Já, na verdade, já vai entrar aí daqui a um minuto, né? Teve alguns problemas no meio desse caminho aí para a gente resolver. Mas conseguimos, graças a Deus, resolver. E eu estou aqui com o... Igor. Igor. Igor, torcedor do... Goiás, velho. Melhor do Centro-Oeste. E aí, Igor, como é que é essa resenha aí entre Goiás e Vila Nova, velho? Rapaz, é igual cão e gato, velho. É igual cão e gato. Aqui é uma disputa tão louca. É a mesma coisa que você está brigando com um pedaço de pau. Aqui é uma disputa. É gol do Bruschi, 1 a 0 bruscão, segura! Aí porra, 1 a 0 caralho, vamos bruscão aqui, moleque! 1 a 0 bruscão, gol do alemão! Boa alemão! É isso aí moleque! Batei escagama todos já! O Felipe bate bem também, hein? E aí professor! E aí professor! E aí? 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 Caralho! E aí? 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 Rússia o erro! Rússia o erro! Rússia o erro! Caralho! Vai, vai, vai! Mais três! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2 , 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deu, agora partiu, vamos embora viajar, vamos curtir as belezas de Goiânia, aproveitar esse rolé agora maravilhoso, que agora vai ficar gostoso, né, velho? E o Vitória é sempre mais gostoso, poder mostrar um pouquinho pra vocês da cidade de Goiânia, e amanhã estamos indo pra Recife, segura nós, pai, tamo voando, tamo online, valeu, boa viagem, vitória nossa, tchau! E aí rapaziada, beleza? Feliz todo mundo aí, três pontinhos na bagagem, Bruscão, vitória gigante ontem aqui em Goiânia, e hoje a gente vai partir rumo a Recife, onde a gente vai acompanhar aí mais uma vez o Bruscão na estrada pra mais uma grande partida diante do Náutico. Mas antes, como é Chilei, nós vamos mostrar pra vocês os pontos turísticos de Goiânia, você vai conhecer alguns lugares aqui que são tradicionais da cidade, desde a culinária, a parte cultural também, com certeza a gente vai trazer o melhor da cidade, o best of the best. Aí aqui também tá o tipo de cruzeiro que acabou de chegar no hotel, então vambora, velho, vambora, sem mais conversinha, vambora, vamos ver o que tem de pó aqui na cidade, vambora! E aí torcedor, beleza? Vamos começar o nosso tour aqui num lugar maravilhoso, um espaço muito legal, no meio da urbanização da cidade, um parque ecológico aqui, o Parque Vaca Brava. Exatamente, o nome é Vaca Brava. O nome é uma referência a uma das fazendas onde existia aqui um espaço onde foi construído esse parque, e hoje ele é utilizado pra prática esportiva em geral. A galera vem aqui pra dar uma caminhada no fim da tarde, dar uma pedalada gostosa, fazer uma academia, então assim, é um lugar muito gostoso no meio da cidade que vale a pena dar uma conferida. É bem parecido com a lagoa do Taquarau lá de Campinas, e com certeza, se você tiver aqui e quiser dar uma relaxada, vale a pena conferir. Dá um chego aí! Tchau! 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 alimentação, gastronomia em geral, eu vou mostrar pra vocês alguns pedacinhos aqui, se você quer gastar um dia em dia, aqui é o lugar certo, pode vir. Gastei uma grana lá no shopping federal, já dei aquela suadinha no flamboyant e agora vou vir conhecer um pouco da cultura. E falar em cultura sem falar no centro cultural Oscar Niemeyer é impossível aqui em Goiânia. Aqui estão grandes obras de artistas locais e também réplicas das construções de Oscar Niemeyer. Um cara tão à frente do tempo que lá na fundação de Brasília ele já tinha essa arquitetura moderna e futurística. Aqui você pode conferir toda a história do Oscar Niemeyer, muito massa. A gente não vai conseguir entrar no principal espaço devido a pandemia, o espaço está fechado, mas mesmo assim vale a pena porque aqui é um lugar muito bonito. Olha só! E pra finalizar, Estamos aqui em um dos mais tradicionais estádios do futebol brasileiro. Estou falando do estádio Serra Dourada. Ele que já foi um dos maiores também, inclusive, palco de grandes jogos da seleção brasileira e casa também do Goiás, um dos clubes que joga aí com a gente, a Série B. A gente quer tentar pegar umas imagens lá dentro, vamos dar uma olhadinha pra vocês verem o que é o Serra Dourada, gigante. Em anexo aqui tem a Arena Goiânia, a Goiânia Arena, onde é a parte de rolê, basquete e tudo mais. E aqui atrás de mim, o gigante da Serra Dourada. Então é isso aí, encerramos mais um episódio aí do Bruscão na Estrada aqui em Goiânia, com vitória do Bruscão, que é maravilhoso, graças a Deus. Eu queria agradecer aqui a Van Viagens por acreditar no nosso projeto e por fazer tudo isso se tornar possível. E também agradecer a todo o povo goiano que muito bem nos recebeu aí e confirmando a fuma de um povo azulitaleiro. Agora a gente vai embarcar pro Recife, mais uma vez, pra acompanhar o Bruscão, dessa vez contra o Nauta. Grande jogo, grande partida e nós não vamos deixar de estar lá. Aproveita pra esse tempinho aí, vai lá dar uma conferida nas promoções da Van Viagens. Pacotes, hotéis, passagens aéreas, translado. Eles têm o serviço completo, cara, e vale a pena dar uma conferida. Se você tá pensando em viajar, a Van Viagens é o lugar certo do pai, pai.